Viggo, Viggo, Viggo Viggo, Viggo, Viggo Viggo, Viggo, Viggo Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos lá galera, voltamos aqui com a nossa série marota aqui de... Menininhos, menininhos Carl Johnson Voltamos da onde nós paramos aqui, certo? Já estamos aqui, o Hernandes está ligando para nós aqui Mano, está muito foda, galera, queria agradecer de verdade o feedback de vocês aí Vocês foram mais do que foda, rapaziada, mais do que foda nessa questão aqui, mano Vocês fizeram, sei lá, a minha tarde, meu dia, meus dias mais felizes aí O feedback que vocês deixaram aí para mim, cara Foi muito, mas muito sensa, motherfucking nice, tá ligado? Vamos aqui agora dar um rolê, vamos pegar aqui a próxima bagacitas Vamos que vamos, que o show não pode parar Certo, manos? Temos a missão ali para ir Estamos aqui dando um rolê pela Grove Street, galera, isso mesmo, Grove Street Para todos nós aqui daquele, digamos, aquele belo rolê Tá, porra, vocês verem querendo pular ali Tem uma galera que falou, ah, Dato, mas... Porra, o... é quase igual, tal, não mudou muita coisa, velho? Mudou sim, velho Tem muito mais árvores, tá ligado? É um jogo remake, cara, você tem que entender isso Eu não acho que vocês seriam tão... As pessoas que perguntaram seriam tão inocentes Ao ponto de achar que o jogo seria totalmente reformulado de ponta a ponta, tá ligado? Isso aí, eu acho que não tem necessidade de saber disso Então, aqui, galera, eu queria mostrar para vocês, ó Se você vier por aqui, você vai pegar uma pistola Vocês viram que eu entrei ali, certo? Aqui temos uma pistola, já não estamos mais desarmados E aqui também a gente vai conseguir, ó Você vai subir aqui por trás Da... do bagulho de basquete aqui Vem pra cá, filho Vamos aí, vamos ver, acho que é aqui Sobe aí Sobe aí, filha da mãe Vamos aqui Porra Não, mano Tem uma metralhadora aqui pra trás Mas eu não caio lá no outro lado, não Filha da puta Eu não acredito que eu fiz isso Porra, mano Que rolê que eu vou ter que dar Ah, tá aqui Não tá tão difícil, não Tem uma metranga aqui em cima, aqui, velho Tem que subir nessa live aqui Pra gente pegar Tem uma metralhadora ali Muito... Motherfucker ali Vamos ver se a gente consegue ser aqui Vamos ver Aqui O negócio já pula pro outro lado, velho Tô apanhando aqui, mano Pera aí Pera aí Pera aí que a gente vai tentar se achar aqui Mas sobe, meu amigo Que cor, hein Ah, vamos aqui Tem uma metralhadora Eu sei que tem uma metralhadora aqui Mas infelizmente eu não tô conseguindo pegar, velho Eu não consigo subir E ficar no local Ele pula pro outro lado, tá vendo Eu não sei Não manjo dos Paranauels aqui De ficar Quietinho aqui na parada Então vamos aqui Vamos pro... Sem mais delongas aqui Como eu coloquei no título É no bando aí No GTA Vamos aqui no círculo vermelho aqui Clean the world Vamos falar com o Smoke safadinho aqui Certo Os caras saem discutindo Meu, é muito épico esse bagulho aqui Muito foda Esse mês já vai sair O novo GTA Saiu o novo Code Eu não fiz vídeo ainda A galera deve tá se perguntando Por quê Eu tô curtindo o primeiro jogo Depois que curtir o jogo Eu vou começar a trazer pra vocês aí Umas gameplays aí Certo, mano É muito foda Tá muito da hora Quero jogar com a Parian Uma cal legal Pra poder trazer pra vocês aí Uma alopração De boa E também o meu PS4 Não baixou ainda Tá demorando pra caramba Então vamos lá Vamos curtindo aqui A nossa Bagaceira aqui Já estamos com a pistola na mão Certo, meu O Ryder fumando Seu belo bagulho Ah, Deus Cara, depois eu quero que vocês falem Se vocês querem que Com o cutscene Ou sem a cutscene Vamos lá Vamos pegar o carro aqui Certo Costa aí, Ryder Bora lá Bora lá no amarelinho O bagulho aqui vai ficar louco agora Vem aqui do lado Já o ponto Ó Subi a próxima esquerda Fila da mãe Acostumado com os freios De outros games Agora vamos encostar aqui Eita porra Alguém que tá louco já Não sei nem qual que atira Não sei nem qual que atira Tô jogando o jogo aqui Tipo Pra vocês aqui Até agora Não soltei uma bala A não ser naquele vídeo Que eu fiz Ensinando lá Alguns cheats Pra vocês Olha o rapzão rolando Deixa eu entrar aí Nigga Mano É muita bandidade Esse O GTA V Foi muito foda O enredo Todo o contexto Mas Questão de ser Ladrão mesmo Bandido É o GTA San Andreas Não tem jeito O maluco ali Tá vendo Um gorgumilas Ali ó Tá na maior brisa Do crack Mano Tu tá Cracudo Tu tá Cracudo Moleque Tá na maior brisa De crack Ali parceiro Ei nigga Fuck you baby Só curtindo o sonzinho O maluco Vai ficar louco Tô falando Que era o usuário De crack Big beer Grande Cursão Vai curtindo aí Só os Os coro Vucu Vucu Aqui do meu celular Mano Tá de brincadeira Deixa eu tirar aqui Colocar essa porra No silencioso Beleza Genérica Que eu encosto ali Mas não dá Agora o tio Dato Tá gravando aqui Um pouquinho mais Pra vocês Olha aí Tem uma estrelinha Aqui ó Buriti Isso aqui Sei lá Que porra Que é essa estrelinha Dele A gente tem que ir ali Vamos lá Encostar na parada É pra sentar na madeira É pra dar tira É pra fazer o que Porrada Cadê o rider Cadê o rider Vou encostar no rider Vamos lá então E agora O babi tá louco Não sabe o que Que eu vou fazer aqui É só na porrada Aqui irmão Não precisa nem de taco É só na orelha Que é CJ Porra CJ O bagulho aqui é louco Moleque É só tapa na orelha Só tapa na orelha Alguém tá louco Nós estamos tomando a gruvinha De novo Fazendo a parada Veja aí agora A visão do perdedor No chão Aí deitado Aff Pisa na cara Pegar aqui Um taquinho de beisebol Ninguém é de ferro E agora Ela vai encostar onde Vai encostar daqui Nessa goma Aqui é um bar Vamos tomar uma Vamos tomar uma Tem maluco aqui Toma Toma na orelha Ai Vacila na minha frente Sem água Logo morre Vacilão Sai daí Ai Seu mosca Deu um rolê no bar Deu um tapinha Na olhada Dos vagabundos Ali Agora é hora de sair fora Vamos sair do fora Cadê o Ryder Encostar no Ryder Aqui Onde você vai Ryder Tá mais bêbado Do que Tá mais perdido Que isso aí Em tiroteio Mole Vamos lá Encosta aqui Ryder Olha o ponto ali Pra gente Tirar esse taco Da mão Vamos lá Tirar o taco Quinto da mão Cadê o Ryder Mano Tá tirando esse Ryder Vem vagabundo Ah tem que roubar um carro Pra pegar você Se afogado pra caramba O cara não sabe o que quer Vamos roubar esse mundo Isso aqui Vai Ryder Encosta Nossa O Ryder se atropelou Sozinho Ih O Ryder morreu Ah não O bagulho tinha bugado Tinha bugado ali Ryder não vai do outro lado Da rua também Se não for de carro Tá me tirando Aí jovem Agora vou encostar aqui Olha lá onde ele queria Ah Ele brincadeira Com a minha cara Nossa Roubei logo um carro Muito grande Vamos lá Vou encostar aqui Que os caracudos Tá tudo aqui Crack Tá tudo na brisa Cudeu hein Ah que é no soco moleque Que é no soco Que é só no soco Que é só na beça Vai que é CJ Caralho Toma Toma Que é CJ parceiro Que é o rei do puteiro Caralho Boa Go back Grove Street Vambora 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 Ryder Vambora Que o bagulho ficou louco aqui Vambora Go man Vai Passa pro motorista Agora Daquela bela Ré Arrebentamos Cracuda ali Juário de crack Que tão rolando As paladas Bala H de CC Fade J Agora é só encostar na goma E entregar a missão E ganhar o respeito Né moleque Acelerando A milhares Eita porra Tropelei Tropelei Rapaziada Foi mal Nossa Matou velho Olha lá o sangue O bagulho O bagulho tá louco aqui Boa galera Entregamos mais uma missãozinha aqui Certo Agora vamos aqui pra outra Sem mais delongas Sem perder tempo Sem fazer nada Drive-thru Agora a gangue dos pesada Tá tudo aqui Véi O bagulho tá O bagulho tá O bagulho tá O bagulho tá Mano como eu queria que tivesse uma tradução em português isso aqui Vai ficar muito feliz Muito feliz Eles não tem noção Vambora Vem dar carangue e fazer um rolê Por que que sou eu que sou o taxi drive Ninguém encosta Ah vamos encostar lá na Chuck and Bell Eita porra mano O sistema de dirigibilidade desse bagulho é mó treta Né Esse louco mover aqui é mó fita Agora vamos lá encostar ali Na casa dos frangos As frangolinas fighter Alguém chega batendo em tudo aqui Porque aqui é psico Olha o drive do frango Número 9 fat boy Nossa senhora Nossa senhora Caralho mano O cara pediu o rango do mundo inteiro ali Por isso que ele é gordito Caralho Caralho Vamos mudar o cabelo do CJ Olha o tamanho do pacote do maluco Os cara tá tirando né mano Os cara tá tirando né mano Faz virar motorista até pra buscar um rango Tá curtindo um rango do maluco Tá curtindo um som molecada Isso aí vamos que vamos Os cara pegaram o rango da hora O maluco pega logo um Motherfucker Puxa quem encostou ali Aí fodeu hein parceiro Vai rebenta Arrebenta Arrebenta Espira da puta Arrebenta 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 mano Vai rebenta eles velho Vai mata logo Mata logo Arrebenta Vai chapa Arrebenta 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 Atropela aí Opa Vou descer aqui né Vou pegar aquela pistolinha ali Boa Pegar uma arminha ali, né, moleque Vou encostar na Grove Street Que o bug ficou louco aqui Tirou até E a polícia passa do lado Isso que é da hora A polícia passa ali embaixo Tá vendo que é dois É duas hidras ali Se matando Vai morrer uns E vai nascer outros Cabeças rolarão Mas todo mundo Continuará vivo Encontar na Grove Que o nosso carro Dá só o farelo, hein, mano Boa Arrebentando todo mundo aqui, moleque Boa Chegava em casa vivo O cara calma Mais uma missãozinha aqui Mostra a galera Chegando pra vocês aqui CJ fazendo o papel dele Fazendo o papel do motorista Por enquanto, né, mano Ganhando respeito aí na parada No mundo do creme, do crime Ah, tem que encostar Tem que levar ele lá, não Vambora Pelota do Smoke Smoke safadinha Vamo lá Acelerando aqui, mano Vamo encostar na Onde tem que encostar Pra entregar a missão Ganhar mais um respeito O cara vai fazer aí aonde Na casa dele Smoke é Vagabundo Abandonado Vai levar o pacote de comida Dele no monstro ali Vai, mano Deixa de conversa Nessa do carro Sai fora daí, mano Vou encostar aqui na grove de novo Carvaçar o pau Agora não deu um save, né Daqui a pouco o bobe vai ficar louco Deixa eu ver aqui Onde a gente não quer Vamos encostar aqui na grove A grove vinha Ai, deu respaldo de outro carro Igualzinho a esse Esse aqui já Subiu Telefone tocando Vamo atender Vamo ver quem é Sweet A gente tem que treinar aqui Display no radar Não precisa nem que a academia Vamo aparecer no radar Então vamo embora Deixa eu guardar essa baratinha aqui Vamo aqui pra outra missão O teu vídeo já tá dando 17 minutos Certo Nossa Os caras jogando um dominózinha O rider faz anotações Do seu baseado Motherfuckers Fui na hora de tirar esse capacete do CJ aí Ah não, daqui a pouco eu vou trocar esse cabelo aqui Que o bobe tá louco Galera vai deixando seus likes aí meu Se vocês estão curtindo essa série aí Se quiser mais um pouquinho A gente vai fazendo Eu vou fazer a série De GTA San Andreas aí Vou trazendo pra vocês Na moralzinha aí Vou pedir pra vocês aí Pra chegar em pelo menos A 500 likes aí Na série Pra poder Dar aquele apoio moral aí Pra gente, certo? Sempre é bom aí Ter like Like o favorito Ele ajuda na divulgação do canal E também na avaliação Se vocês estão realmente curtindo o vídeo Se vocês querem O que mais vocês querem Sei que o primeiro ficou com um pouquinho de som alto Mas isso aqui eu vou tentar Fazer uma edição Vou dar uma reparada nisso Porque o som Não fica tão alto Então vamos lá Vamos aqui Levar a galera Na missão aqui Entregar os pacotes E fazer o que tem de ser feito Vocês repararam Que tá sem a música do jogo Porque pode dar Um problema de copyright A Rockstar já é mestre nisso aqui Então eu tô suave De ter problema Vamos lá Que a gente chegou aqui No stand de tiro Agora e tá porra Nossa senhora Tem uma brisa Vamos pra ele atirar aqui Na parada Oh shit Olha lá Segura A B Cert A B E a bola Oh my god Check pod save Vai vai atira Boa Estamos fazendo aqui Monstrosamente A nossa Stand de tiro Vamos ver agora Oh vai rolar Meter bala Rolar e meter bala Vamos lá galera Agora vai ser a nossa vez Vem que vamos Beleza Agora é a nossa vez Vamos lá galera Agora é hora de sentar o aço Tem que estourar manualmente O tanque do carro Certo Então é aqui que a gente atira É aquele mesmo esquema Que eu fiz lá no Lá no No GTA 5 Com a galera Eu fiz um vídeo Falando disso E você simplesmente Dá um tiro no tanque Aí galera Achou meio óbvio Mas ninguém fez É quando eu fiz Comando de crítica Mas vamos lá Tá muito foda Isso aqui Fazer a última missão E vou encerrando Certo galera Agora a gente já tem Armas Já sabe atirar Peguei aquela Meio trancona No meio da rua Aquela hora Usa a pistolinha Que nós ganhamos aqui Trinta anos fazendo Estando no mercado É brincadeira Propaganda Criminoso Insano Andreas Tem até vida útil Moleque Chega que chega Vamos lá Encostar na goma Certo Encostar aqui Na nossa casa Nossa Acho que eu peguei O caminho errado Tudo leva ao mesmo lugar Então não é que o jogo Mano Eu aperto o botão do R Pra frear Aproveitar que eu tô aqui Acho que eu vou dar uma bela Dá uma pichada aqui Cadê Eita porra Freia Vamos pra agora Vamos entregar Vamos entregar Esse gordo imundo Aqui Certo Boa Deixar o pacote aqui Vamos embora Caralho Esse telefone Tá com toda hora Verdadeira Vou roubar Pegar o carro aqui Dele Vou encostar ali E calhar Por baixo Por baixo Fica na roa Que você vai ver Se vai ser Por baixo Da ponte Vou encostar ali Na grovinha Monster Lojas bingo E roupa Vamos aqui Vamos fazer nosso pacote Tem 500 conto Mano Eu não sei nem se vai dar pra comprar nada Vamos lá Vamos fazer aqui uns trajes Foda Certo Trocar aqui uma roupinha Fica gatinho E tá porra Acelerado O que mudou O que mudou aqui nesse menu Galera Que vocês Podem acompanhar Que você meio que Acompanha aqui o sistema Da roupa Antigamente não tinha isso Tá vendo Tipo camisa preta Tal Branca E aí vai E antigamente Eu não tinha essa parada não Você era no Olhômetro Você entrava Colocava a roupa Depois você tinha que sair Se não curtisse Você colocava de novo Vamos colocar aqui Deixa eu ver Essa camisa aqui Vamos ver Que isso vai ficar Style Aqui pelo menos Você tem um preview Uma noçãozinha Não Não curti Certo Não gostando Você volta lá Para dentro Aperta triângulo Aqui ele vai Triângulo não Y Acostumado com o play Desculpa aí Galera da Xbox Aí eu vou ser Que nem ele Vamos aqui Colocar essa Essa blusa de frio Aqui para ver Se vai Aqui ó Ficou legal Então a gente vai Usar isso aqui Vou apertar o A Certo Comprado E agora A hora de ver As calças Vamos encostar aqui Nas calças Bermuda E tal Vamos ver aqui Calça Bermudinha de frango Não Vamos ver Essa daqui Calça Acho que é verde Cortou muito verde Vamos deixar ele assim Acertamos aqui No A Agora é hora De mudar o boot Tirar esse boot Aqui Parece um boot Da Adidas Vou ver aqui A gente vai Vou colocar esse De 50 Aqui Senão a gente vai Ficar sem grana Tá de boa Não é o melhor boot Não Mas vai ser ele mesmo Vamos encostar Só para fazer A boa Vizinha Essa aqui No barato Acho que eu vou voltar Aqui Vou meter a minha Regatona Vou meter a regata Preta Para ficar Menos verde Que eu estou parecendo Um duende verde Regatinha preta Com essa calça De sacabufo Aqui dele Agora vamos meter Uma correntinha Ali Aproveitar que está Tendo uma grana Para gastar Deixa eu ver Dog tag Olha a África Pendente Não Esse aqui Não gostei Não Tipo Um pingente Da África Não curti Não Curti Não Curti Não Vou meter Uma dog tag No pescoço Aqui é Groove Street Na veia Parceira Vamos lá Boa Essa daqui Mesmo Eu tenho Uma dog tag Zinha Comprada Agora é Hora de colocar Um relógio No braço Acho que Eu vou trocar Essa calça Tá meio baianão Vamos ver Orlando Camel Acho que Vou colocar Essa daqui De camuflagem Aqui Vamos ver Vai ficar melhor Porra Mil vezes melhor Mostrando a cuecona Pequenos 90 Vamos que vale Nigga Sempre nigga Né moleque Deixa eu ver Aqui o que mais Que a gente vai fazer Meter um Raibelas No olho Olha lá As máscaras Green Blue Red Vou meter A clássica Red Reg Aí sim Mano Eu usava Muito Isso aqui Me achava Foda Quando eu jogava Quando eu jogava Só pra zoar Fazendo Os cheats Vocês não tem Noção Como eu me sentia Pica Com isso aqui Vamos ver Olha o chapéu Fazer ele de cowboy Não é isso Aí Vamos aqui Agora sim Pombeta Da loja De frango Galera Parecendo um paraibano Mas tá bom Depois nós arrumamos Isso aqui Vamos agora Vamos sair Fora da loja Gastamos tudo Nosso dinheiro Já estamos com Diferente Arrancou Olha lá O boneco Acabou Anacando meu Black Power Na força Ganhamos mais um pouquinho De respeito Ali Certo Missão terminada Opa Fui desconectado Da Xbox Live Mas vamos aqui Na academia Aproveitar que a gente Tá aqui do lado Vamos dar uma treinada E assim Eu vou finalizando Esse tipo de vídeo Maroto Monstruoso Aqui Mais um pouquinho Do nosso GTA San Andreas Pra vocês Certo Vamos aqui Fazer um treino Postar aqui Na Na bagaça Academia Vamos lá Passa No box Positivo Cress Y Vamos lá Leveu dois Tá apertando Esse bagulho Aí Mano Acelera aí Moleque Só ganhei Um pouquinho De Level 2 Da bike Certo Olha lá Nós estamos treinando Ali Monstruosamente Vamos dar umas Deguilhadas Que nem Retardado É o barulho Do botão Comendo solto Nossa Nós estamos perdendo Gordura Como Se a gente Perder gordura O cara Já é só O chassis Da borboleta Como Ele está Perdendo gordura Daqui a pouco Ele está Só O farelo É só Para treinar Vamos apertar Triângulo Vamos para outro lugar Aqui Certo Para treinar Um box Não Enquanto É só Que tempo A gente A bike Ah Dá para pegar Um peso Aqui Vamos pegar 60 Ali Vamos Vamos lá Que cara Que é Monstruoso Conquista Moleque Repetição Aqui Aqui Eu quero Ficar forte É isso Olha lá Os músculos Subindo Moleque É Facinho Para subir Cuidado Para não Dar uma Contusão Olha Os músculos Subindo Ali Tio Carl Johnson Aqui CJ Baidado Tá ficando Monstruo Moleque Contrei Mais um pouquinho 25 26 Vamos lá 30 Vou Fazer 50 E a gente Sai daqui Vamos lá 60 Libras Eu não sei nem Qual a diferença De Tipo A medida De libras Para Quilos Nossa Morreu Volte Amanhã Morreu Não dá Para fazer Não Fica Todo Doído Boa Vamos ver Vamos ver Agora Triângulo Vamos fazer Um pouquinho Mais Aqui Ah Estou falando Para voltar Amanhã Aqui Hoje Já está Suave Não tem Como treinar Mais Não Ficou É É Muito Treino Acaba Ficando Meio Bichado Vamos Agora Encostar Onde Estou Falando Tem Meia Hora O Vídeo Já Está Com 30 Minutos Encostar Ali Naquele T Ali Que Está Pedindo Um S Ou No BS Vamos Aqui Para Encostar Aqui No BS Aqui Boa Vamos Lá Mônica Aqui Tem Que Deve Ser Do Carro O J Love Fazer Essa Missão Aqui Hey Negra Costa Cachorro Olha As Estão Para A Lateral Vamos Lá Galera Fazer A Última Missão Zinha Aqui Diferente Do Também Que Ela Seja E A Gente Entrega Esta Fatura Vou Dar Um Save E A Próxima Vez Que Eu Voltar Com Vocês Eu Vou Voltar De Dentro Da Casa No Save Tudo Bonitinho Nossa A Bessa Ali Mano Esse Jogo É Muito Foda Tá Ligado E Outra Foi Que Eu Falei Para Vocês Como Eu Só Jogava Para Aloprar Nunca Joguei Para Fazer As Missões As Missões Para Mim É Muito Novo Isso Aqui Então Muitas Das Vezes Você Vai Ver O Tio Dato Cabassando Para Nos Pontos Nos Locais Porque Simplesmente Eu Não Conheço A História Do Jogo Tá Ligado Olha A Polícia Sai Da E Isso Que É Legal Tá Ligado Tá Sendo Uma Coisa Muito Nova Para Mim Muito Nova Então Para Mim Tá Sendo Muito Foda Chegamos Aqui No Ponto Determinado Certo Vamos Aqui Ficar De Quebrada No Bagulho Ixi Tem Uma Maleta Monstra Para Pegar Todo Mundo Chega Na Cidade Encosta Com Essa Maletinha Na A Mala Do Negão Gingando Para Caralho Cheio De Tatuagem Sem Camisa Caralho Tem Easter Egg Desse Maluco Vai Tem Easter Egg Desse Maluco No GTA 5 Vai O Smoke Parece O Gelé Do Casa Fantasma Costa Cachorro Bora Vamos Encontrar Na Casa Do Fred Fred Is House Vamos Lá Vamos Lá Lá O Tem Para Hoje Próximo Esquerda A gente Encosta Certo Mano É Da Hora E Não É Ao Mesmo Tem Pra Mim Que Não Sabe Onde As Missão Você Não Tem Um GPS Para Poder E No Olhômetro Aqui É Meio Foda Você Não Sabe Qual Que É A Parada Se Realmente Está No Lugar Certo Você Vai Ter Que Pegar Alguma Avenida É Muito Da Hora Cheg Chegando Chegando Nossa Senhora Que Que Cabaço Será Que Vai Ter Alguém Até Uma Hora Dessa Assistir No Vídeo Se Tivés Caso Chegar Por Aí Coloca Hashtag Kikabaço No Ban Hashtag Kikabaço Para Saber Que Você Impostou Eu Responder Seu Comentário Digno De Respeito Que Você Está Aqui Assistindo Meia Hora De Vídeo A Nessa Série De GTA San Andres Hashtag Kikabaço Pode Ser Aqui Com Kair Eu Kabaço Com K Também SS Eu Para Saber Kikabaço Escrita Doida Só Os Fortes Entenderão Quando Você Colocar Essa Hashtag Chegar Aqui Certo Check Saving Certo Já Tá Trancado É Briga De Família Aqui Casas De Família Eu Can 1963 O Rye Olha o maluco saindo fora. Tava fazendo o que? Tava dando uma sargada na mulher do cara? Tava dando uma mulher de ladrão, vagabundo. Vai, vai, pica a bala nele, pica a bala nele. Tenta bala no safado que tá comendo tua mulher. Ela é a mulher, ela é a irmã. Dale, 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 dale. Arrebenta, pilantra. Mano, pilotar aqui é muito escroto. Aff, mano, caralho, batendo uma cerca. Monta na moto, monta na moto, monta. Vamos, vamos. Acelera. Arrebenta o Fred. Fred tá esperando a gente, velho, que ele precisa morrer, né? Vai, dale, 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 pega o Fred. Agora, ah, vai, vai, vai. Nossa, o barulhinho do cara, foi muito épico. Vai ser um saco de tomate... De novo. Caralho, velho. Vai, vai, monta, monta, monta. Pega o cara Arrebenta o cara Terceiro capote que a gente toma O cara vai continuar saindo Vai acelerar Bora Vai que o cara vai fugir Vai acertar ai É muito zoado esse bagulho Pega ele Não precisa viver não Mano Cadê o cara? O maluco desceu? Perdemos o cara de vista Não acredito Vai acelera data Acelera seu cabaça Caralho Que foda perseguição Não Não Toda hora Que desgraça Toda hora Para pegar esse maluco Que eu não consigo pegar Meu Deus Pega ele Arrebenta ele Vai Mano Também o cara não atira Direito Vai tomar no cu Como é que ele passou aqui? Vai fugir não Vai fugir não Só não acabou ainda Porque tipo O jogo não é para terminar mesmo Tá ligado? É para você matar o cara Vamos embora Porque o cara está esperando a gente mano Está tipo horas Tá ligado? O cara não quer dar fuga Mas sabe ai O bagulho aqui é foda Vamos lá Vamos lá acelera ai Mano eu não consigo ver minha mira Tá ligado? Vamos me preocupar só em Mirar Atirar o cara Atirar Eita Porra Vai vai Sai da moto CJ CJ Ajuda-me aqui Eita porra Vai cabação do caralho O cara morreu Nossa o bagulho terminou Hahaha O bagulho terminou por ser cabaço Meu Deus Desculpa galera Por ser virginia em um jogo Muito noob Noob pra caralho O cara tá terminando aqui já, terminou a missão? Terminou nada, ainda tem que levar ele lá na casadeira, vambora, é, pega na 600 aí, a minha moto tá só o pó mano, inventou lindamente, é que a moto nem anda direito mais, freia filha da p***, lembrar que o botão de freia existe né tio dator, vamo lá, vamo lá, vamo lá, a moto fumaçando virada no saci perereca, uou, chama no grau, nem coisa pra chamar a moto no grau ainda não filho, nossa lá uma Kombi muito louca ali, vamo lá, vamo lá, vamo lá galera, vamo acelerando forte aqui essa parada, ai, pra cima esquerda, se a moto não cair né, se a moto não quebrar, vamo lá, chegando a nossa destino aqui. E e ele quer bater um randomly. Vamo lá, chegamos no local desejado noburger shot! E aí eu vou tirar essa arma da mão e honra mano era para pedir e não era fazer isso né para pedir uma comida eu acabei apertando botar errado e uma entra aí de novo finge que nada aconteceu E aí E aí é isso aqui se mete tec e não mostra que eu tô cheio de fome e bora e agora que eu não vi tá agora E aí a hora de fazer os pacotes encostam aqui mesmo que a gente já mandei um rango para dentro agora é a vez dele e aí é isso galera muito foda aqui muito muito foda de verdade eu vou encerrar por aqui tá galera eu vou pegar esse carro aqui vou até a minha casa lá a goma do CJ aliás eu vou encerrar por aqui esse vídeo e a próxima missão eu vou até a casa a próxima missão a gente já começa daqui ó que eu como isso não vai ficar muito grande se você gostou deixe seu like gostou mais ainda favorito vídeo na escrita do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva vou tá acompanhando mais vídeos as redes sociais do canal estão todas aí na descrição não esquece de adicionar porque você não possa perder o conteúdo também as peixes de GTA a qual faz parte queria mais uma vez agradecer a todos vocês aí de verdade por vocês estarem aí me acompanhando aí nessa jornada de cabaço aí que eu estou fazendo certo mano muito foda vocês têm sido muito de boa comigo chegamos a época marca aí de 45 mil inscritos o apoio tá muito foda crescimento do canal também tá bem legal então meu valeu mesmo galera vocês são mais do que foda valeu obrigado por tudo por vocês estarem aí me ajudando sempre aí sempre me apoiando valeu mesmo então vamos lá vamos ver se a gente consegue chegar a 500 likes aqui esse vídeo lindo e o maroto aí certo mano de GTA San Andreas então é isso desde já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui